Apenas os gênios continuam a ser aplaudidos depois do espetáculo. Apenas os gênios transformam sonhos em realidade e apenas os gênios unem os maiores rivais. Morreu um dos maiores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal. E como tal merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Os sinceros pensamos para a família e para todos os benfiquistas. Fernando Xolana, nome incontornável da história do futebol português, faleceu a 10 de agosto de 2022. Esta sexta-feira as homenagens ao pequeno genial continuaram. A camisola 10, a de Xalanix, encheu a bancada benfiquistas e amantes do futebol. Entraram no Estádio da Luz para dizer o último adeus ao príncipe do terceiro anel. O futuro conheceu o passado e o presente e juntos celebraram o gênio intemporal. No relevado da Luz, marcaram presença antigas glórias do futebol, equipas de vários calões e modalidades do Sport Lisboa e Benfica. E também a família, que viu com emoção aquilo que o icónico camisa 10 significa para tantas pessoas. Fernando Xolana estreou-se pelo Benfica a 7 de março de 1976. Vestiu de branco encarnado por 13 temporadas, marcou 47 golos e ajudou as águias a vencerem 6 campeonatos nacionais. Em 1984, com a camisola da equipa das Quinas, brilhou ao lado de Jordão, no Europeu da França. As fintas de corpo, a imprevisibilidade, todo o gênio de Xolana, permanecem imortais no imaginário de todos aqueles que marcaram presença neste Última Deus. No lado esquerdo, onde tantas vezes fez as delícias dos adeptos, Xolana ouviu os aplausos que vinham das bancadas. Um agradecimento da família, de admiradores, de antigos colegas e de cascos vermelhos, verdes ou azuis. Os cânticos alternaram com o respeito do silêncio, os sorrisos alternaram com a tristeza da saudade. A homenagem merecida para um dos grandes do nosso futebol. Um artista consensual que quis despedir-se na casa onde foi feliz. Foi em uníssono que o futebol se despediu do pequeno genial O Último Adeus, de Fernando Albino, Sousa Xolana.